O processo seletivo simplificado da Prefeitura de Francisco Beltrão não exige a realização de provas, pois a classificação é feita através da escolaridade e da qualificação profissional dos inscritos. Os cargos são para agente de copa e cozinha, assistente social, auxiliar de acompanhamento especializado, fonoaudiólogo, instrutor de música e instrumentos musicais, instrutor de artes marciais e lutas, instrutor de artesanato, instrutor de dança, instrutor de modalidades esportivas, instrutor de xadrez, operador de máquinas e orientador social. As inscrições vão até o dia 27 do 3, ou seja, dia 27 deste mês, então é um período curto. O resultado, homologação de recursos, etc, serão até dia, melhor, serão dia 14 do 4. As contratações, esse edital permite, esse PSS, até 31 do 12. A partir daí não serão mais permitidas contratações deste edital. Após contratado, é por um ano, podendo ser renovado por mais um ano. Então, esta é a informação básica para quem tem interesse neste edital. As inscrições são exclusivamente pela internet no site da Prefeitura franciscobeltrão.br.gov.br. O valor da taxa é de R$ 20,00 para todos os cargos e deve ser feito através de depósito bancário ou PIX. Candidatos em situação de vulnerabilidade social poderão se inscrever gratuitamente, apresentando ficha do cadastro único no setor de protocolo da Prefeitura. O município programa um PSS de acordo com as demandas. Então, como nós já temos as demandas, nós estamos fazendo esse planejamento para que a gente, dentro desse período, tenha condições legais das contratações. Ou seja, já existe a demanda e a quantidade a ser chamada e qual secretaria vai chamar é de acordo com a realidade de cada uma delas. Obrigado. 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 Obrigado.